1513, fecho de molé reforçado, diferencial Rockwell, por isso que ele anda, aí anda, hein? Esse 1620 aqui não pega ele não, diferencialzão Rockwell aí deve ser bem reduzido, não, quer dizer, eu acho que é Rockwell, né? Está aparecendo-se um Rockwell. Anda e sobe, quem anda e sobe aí? Não, 1513. E a fila está esperando a carregar, vou estar ouvindo agora.